Você falou que junto comigo não mais desfilava Se a minha escola perdesse você não ligava Você falou que junto comigo não mais desfilava Se a minha escola perdesse você não ligava Ensaiei, fiz meu samba em enredo pra minha escola ganhar E na ala de porta-bandeira você não quis desfilar O meu povo inteiro chorou e você sorria Pois trocou nossa escola de tempos por um simples amor de três dias Sufoquei minha dor em sorrisos para não chorar Tudo isso ajudou minha escola a ganhar Esse orgulho vou levar comigo pro resto da vida Me contaram que você chorou quando passei na avenida Mas esse orgulho vou levar comigo pro resto da vida Me contaram que você chorou quando passei na avenida Viu outra de porta-bandeira desfilando em seu lugar Comissão julgadora presente falou que o meu samba ia ganhar Eu venho achar você Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu Eu venho achar você Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu Meu bem, eu venho achar você Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu Meu bem, eu venho achar você Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu e me perdeu Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu e me perdeu Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu e me perdeu Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu e me perdeu Obrigado.